Andando aqui nesse bosque, eu encontrei aqui uma planta medicinal muito interessante, que muita gente não conhece, uma árvore bem grande, ela chega a ter 8 metros de altura essa árvore chega a ter. E os frutos dela são frutos grandes, e é chamado de maçã de elefante. E eu vou mostrar para vocês como é o formato dessa fruta, é uma fruta imensa, vem aqui, eu vou pegar uma bonitona que eu achei aqui. Olha aqui a fruta, bonitona, olha só, ela vai fechando aqui, tipo assim uma flor quando abre e vai fechando. Diz que o imperador colocava dinheiro dentro dela e depois quando ela ia fechando, ficava aquela moeda de dinheiro aqui dentro. chamada também de fruta cofre, justamente por causa desse feito aí que eles faziam. Essa fruta, ela é medicinal, e essa planta, não só a raiz, como as folhas e o fruto, é muito usado para aliviar dores, principalmente dores musculares, dores nas articulações. Você pega essa fruta, você quebra ela, parte ela todinha e você faz uma tintura com a fruta e aquela tintura ali, em meio alcoólico, você vai usar para passar nas articulações, nas suas dores e essa coisa toda. Ela também é usada para comer. Os indianos comem isso aqui, fazem xarope, fazem licor, fazem suco. Ela é usada também como tempero, especiaria para dar um sabor meio que ácido cítrico, meio que cítrico nos seus pratos. Existem algumas pessoas aí que até usam colocar na carne. Mas a minha questão aqui hoje, concernente a fruta, é o seu poder, no caso aqui, medicinal para dores. Para dores, não somente para dores, existem vários, vários estudos a respeito dessa planta, dessa fruta, da utilização das folhas, para vários outros problemas, como diarreia, não só para diarreia, diarreia crônica que ela funciona, interessante, é um antibiótico, é um anti-inflamatório. Então, tudo de bom essa árvore aqui tem. Olha só, enquanto eu estava aqui ontem, eu voltei hoje para pegar as frutas e levar umas duas, que eu vou fazer uma tintura. Enquanto eu estava aqui ontem, caíram várias frutas no momento que eu estava aqui olhando a beleza dessa árvore. Então, isso aqui é perigoso também, porque de repente a pessoa está aqui embaixo, vendo as belezas, né, e de repente uma dessa aqui despenca lá de cima e cai em cima da cabeça da pessoa e pode até machucar. A maçã do elefante é usada como auxiliar no tratamento de dores musculares, inflamações, é analgésica e trata também o reumatismo e a artrose. A fruta tem propriedades benéficas para a digestão, para acabar com os vermes intestinais e melhora a desinteria. Ela também é usada como laxante, como purificador do sangue e também do aparelho intestinal. O uso das folhas melhora a dor de garganta, doenças respiratórias e tosse. Legenda Adriana Zanotto